Olá a todos o meu nome é Thiago e esta é a análise de só o jogo Middle Earth Shadow of Mordor. É um jogo disponível para Xbox One, Playstation 4 e PC. Brevemente sairá para Playstation 3 e Xbox 360. A versão que jogámos e analisámos é a versão para PC. O jogo foi criado pela Monolite e editado pela Warner Bros. É para nós um dos melhores jogos que testámos este ano. Foi uma surpresa total. Não tem nada a ver com os jogos anteriores que abordaram a história do Senhor dos Anéis, o que acaba por ser positivo. O jogo ao nível histórico encaixa-se entre a trilogia de Hobbit e Senhor dos Anéis, mais ou menos pela altura em que Smeagol perde o anel para o tio de Frodo. No jogo vamos interpretar a personagem Talion, um guerreiro anteriormente responsável por guardar o Blackgate de Mordor, mas que acaba por ver toda a sua família assassinada, incluindo ele, no momento da invasão das forças de Sauron a Mordor. Durante Middle-earth Shadow of Mordor vamos dividir a nossa personagem com um espírito que nos dá poderes especiais como o modo Stealth e a capacidade de dominar adversários entre outras habilidades. A nossa personagem e o espírito que a divide estão ambos banidos da morte até que completem vingança. Os nossos adversários são Uruks, uma raça que evoluiu dos Orcs e que também aparecem na trilogia de Senhor dos Anéis, mas como uma criação do Mago Branco. O motor do jogo é bastante idêntico aos jogos de Assassin's Creed. Podemos escalar com facilidade os edifícios, rochas e torres. Até a própria movimentação da personagem é idêntica ao jogo da Ubisoft. O que acaba por ser bom, pois a jogabilidade é muito boa, mas esta característica acaba por ser secundária, graças à característica que mais atrai neste Middle-earth Shadow of Mordor, que é o sistema de evolução e hierarquia do jogo. Neste Middle-earth todos os actos e decisões que tomamos têm uma influência na história. Tudo fica gravado na memória do jogo, influenciando o desenrolar do mesmo. Por exemplo, quando a nossa personagem morre, não existe um recuar no tempo ou um reinício de missão, que recue tudo no tempo para recomeçar tudo novamente, não. Em Shadow of Mordor, quando morre, o adversário que o matou ganha o mais poder e da próxima vez que o afrontar ele estará mais forte e lembrar-se-á de o ter derrotado anteriormente e irá jogar isso na sua cara. Além disso, existe uma linhagem de hierarquias nos adversários, composta por três níveis de capitães, mais recifes. Isto em duplicado, pois existem duas regiões no jogo. Estes Uruks são esfomeados por poder, ser, são capazes de matar-se uns aos outros para conseguir evoluir na carreira, ou seja, de um dia chegar a Archive, que é o posto máximo. Esta evolução do inimigo está também relacionada com o ponto anterior, ou seja, quando um Uruks raso matar a nossa personagem, o mais provável que aconteça é ele tentar tornar-se um capitão. Se existir um lugar de capitão vazio, ele irá ocupar esse lugar, mas se não existir, poderá acontecer um conflito com outro capitão, podendo ou não vencer este conflito e assumir o lugar desse capitão. O mesmo acontece com o Uruks já capitães. Se matarem a nossa personagem, eles vão ganhar poder e a determinada altura é normal que tentem subir na carreira e se pode englobar matar outro capitão. Aliás, toda esta evolução pode acontecer sem a sua intervenção, mas a parte com mais piada é intervir indiretamente. A meio do jogo irá aprender a controlar os adversários, dando-lhes missões que podem passar por gerar conflitos com outros Uruks, ou seja, criar duelos entre os próprios inimigos, que podem até ter a sua ajuda pelo meio, mas mesmo que não intervenha, esse duelo acabará por acontecer. A sua missão no jogo é vingar-se de Sauron, o elfo que esteve por detrás da criação do Anelo Maléfico. Para tal irá ter que defrontar estes Uruks e alguns Archives. Estes Archives estão localizados em zonas populosas do jogo, normalmente rodeados por capitães, que são os seus guarda-costas. Os combates com Archives não são fáceis, mas poderá facilitar esta tarefa quando conseguir controlar os adversários e colocar alguns Uruks com poder ao seu lado. Salientar também que cada capitão, cada Archive possui pontos fortes e fracos, que variam de Uruks para Uruks. O jogo possui 20 missões principais, está todo ele baseado no modo campanha e tem motivos para isso, pois o desenrolar do jogo e todos os pormenores relacionados com a evolução estão muito bons e inovadores. Existem mais missões secundárias que poderá ou não completar. O jogo não termina após a morte de Sauron. O sistema de Irakias mantém-se, mesmo após o completar de missões. Existe um modo de multijogador, mas é baseado em pontuações e não existe nenhuma interatividade entre o jogador, o que é o lado mal deste jogo. Pode saber mais sobre Middle Earth Shadow of Mordor e a história que representa no legado dos senhores anéis, na nossa análise completa em biovolts.com, encontro o link na descrição. Middle Earth Shadow of Mordor é um jogo inovador, com muita qualidade e a partir de agora será difícil jogar outro jogo no modo de campanha que não possua a mesma qualidade deste. Caso tenha alguma dúvida, não hesite e comente aqui no Youtube ou em biovolts.com. Se gostou deste vídeo, o seu gosto é muito bem-vindo e ajuda-nos muito. Como já dissemos, encontra mais informações no link que está na descrição deste vídeo, onde encontra a análise completa ao jogo Shadow of Mordor. Mesmo que não goste da trilogia Senhor dos Anéis, este é um jogo inovador que merece ser jogado, e caso seja um fado da trilogia, é um jogo obrigatório. Seja o que eu escrevo com a manor de sua morte, primeiro em sangria, em sangria, em sangria. Não sou o inimigo. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL